O que você faria se estivesse passando em frente a uma balada, olhasse pra dentro e visse ninguém mais ninguém menos que Lionel Messi? Pois é, ele mesmo, provavelmente mais baixinho que você, perninha de anzol e jeito meio estranho, e ainda por cima bêbado e arrumando briga. Pois é, parece uma coisa inventada, e que não tem nenhuma chance de acontecer. Mas se você acha que a vida de um dos maiores jogadores de todos os tempos é totalmente confinado, dentro de casa, privado de tudo, quietinho, e que em momento nenhum ele cai na tentação, já posso te adiantar que não é exatamente assim que as coisas acontecem. Por isso hoje a gente vai ver o dia em que o Messi bebeu demais. Mas antes de qualquer coisa, lembro vocês que se gostar do conteúdo, deixa um like pra ajudar, e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações se vocês realmente se identificaram com o conteúdo. A gente tá começando agora e o apoio e o feedback de vocês é muito importante, então bora pro vídeo. Bom, a verdade é que os jogadores de elite definitivamente parecem não ter uma oportunidade de errar. Treino, jogo, descanso, alimentação, treino, jogo, descanso, alimentação, e a mesma rotina se repete durante anos. Isso sem contar com a pressão psicológica, os riscos de lesões e todas as outras partes do futebol que a torcida não vê. Mas que podem deixar o jogador de futebol muito tenso. Fatores externos que podem derrubar o nível do jogador dentro de campo. Apesar de muita gente achar que o jogador de futebol ganha muito pelo que ele exerce em campo, a carreira do profissional do futebol é curta. E você consegue imaginar como fica o psicológico e o emocional de um atleta de alto rendimento que durante toda a sua carreira tem que se cuidar ao máximo. E sabe que qualquer voltinha no shopping pode comprometer o seu desempenho na partida do dia seguinte. Parece um pouco torturante, não é mesmo? Mas esse é o preço que se paga por querer ser um profissional da profissão mais concorrida do mundo. Mas mesmo com toda a dedicação e empenho no esporte que são profissionais, assim como todos os seres humanos, atletas precisam de um momento de descontração. Alguns passam com a família, com os amigos, em uma praia paradisíaca ou em qualquer outro lugar do mundo. As férias são o momento ideal para o descanso. Alguns jogadores fora da curva acham o momento ideal para treinar ainda mais e na volta da pré-temporada se destacar e estar com um nível físico acima dos outros. Em compensação, alguns parecem esquecer que são jogadores de futebol. E o nosso Brasilzão é conhecido por jogadores que causam polêmica na questão de aproveitar a vida. Quem lembra das histórias de Ronaldo, Romário, Ronaldinho, Vampeta, que deixaram um legado de que para ser jogador não precisa ser santo. E mais recentemente, quem carrega essa bandeira é Neymar, que não poupa os seus esforços na hora de organizar festas e se divertir. Nesse nosso time também contamos com o Gabigol, que já foi visto em inúmeras baladas durante as férias e fora delas, e que chegou a tomar um uísque no Podpá, que é atualmente um dos maiores podcasts do Brasil. E chegou a dizer que não vê problema nenhum, e que trabalha muito duro durante o ano. E quando chega às suas férias, ele quer simplesmente relaxar da forma que acha melhor. E ele diz encarnar o Lil Gabi, que é uma espécie de segunda personalidade de Gabigol. Segundo ele, o Lil Gabi quebra tudo, e não tem hora de voltar para casa. Pois é, mas se engana quem pensa que somente jogadores brasileiros deslizam e passam do limite na hora de aproveitar o tempo livre. Os hermanos, nossos vizinhos e rivais, também parecem saber muito bem como fazer isso. E o nosso amigo extraterrestre Messi, que nunca deu pinta de ser um cara muito noturno, também tem lá suas passagens, viu? Normalmente o Golt costuma passar suas férias tranquilas, e em ambientes mais reservados e pacíficos. Com seus dois filhos, Mateu e Thiago Messi, e sua esposa, Antonella Rocuzzo. Mas durante um fim de semana de férias, a convite do ex-companheiro de Barcelona, Suárez, Messi e Jordi Alba foram a uma festa no Ushuaia Ibiza Beach Hotel. O ex-craque do Arsenal, Chesk Fábregas, também foi convidado. E todos estavam acompanhados por suas belíssimas esposas. A festa estava rolando e todo mundo se divertindo. Tem até uma foto deles juntos. Até que em um momento, um desconhecido tentou agredir o Messi, que tentou revidar a agressão. Logo todos se envolveram e no fim, Messi e Antonella foram escoltados por seguranças, antes que algo mais grave acontecesse ali. O motivo da agressão ainda é desconhecido. Mas segundo testemunhas que estavam lá, o rapaz que tentou agredir o Messi era um torcedor do Real Madrid furioso. Pois é, mas é uma situação nada comum de vermos o argentino. Bom, até parece um caso isolado. Só que esse não foi o único momento em que vimos o Messi em uma enrascada. Há algum tempo atrás, com o Messi ainda no Barcelona, o velho Barcelona do tic-tac, que encantava todo mundo dentro de campo, atraiu então a atenção de investidores suecos, que durante as férias dos clubes promoveram o jogo entre Barcelona e Manchester United. Na cidade de Gothenburgo, na Suécia. O jogo foi um sucesso, com 47 mil ingressos vendidos, porém o jogo acabou em um empate sem gols. E nos pênaltis, o Barça levou a melhor. O jogo aconteceu durante uma quarta-feira, mas o time catalão parece ter entrado em campo para valer somente na quinta-feira, que foi quando eles organizaram uma festinha privada, com as portas fechadas e todas as convidadas eram mulheres. O jornal Afondo Bladet afirma que foram mais de 30 garotas, que tiveram que deixar seus celulares na entrada da festa. Como uma forma de proteger os jogadores superstars, que estavam lá dentro de uma exposição desnecessária. E tudo que temos dessa noite, que parece ter sido de fato insana, são algumas fotos de Messi, Chave e alguns companheiros saindo pelas portas dos fundos. E o relato de algumas garotas que supostamente participaram dessa bagunça. Foi a melhor festa da minha vida. Foi tudo grátis, comida, bebida. Eles beberam muito e fizeram coisas bem loucas. Eu jamais imaginei que eles faziam aquilo. Mas o que aconteceu lá, ficou lá. E uma outra jovem modelo ainda disse que o Messi ficou muito irritado, porque perdeu algum dinheiro no Black Jack. E os organizadores do jogo festivo, depois de tanta repercussão do caso, quando foram questionados sobre o que havia acontecido na cidade naquela noite, deram a seguinte afirmação. E não acaba por aí. Ainda tem esse vídeo do Messi que rola nas redes sociais. Ele parece estar comemorando algum título da temporada pelo Barça ou algo do tipo. Mas dá pra ver claramente que é uma comemoração. E o Messinho realmente queimou a largada. Bom, mas o fato é que jogadores são seres humanos. E estão propensos a errar a qualquer momento. O futebol é um esporte que causa muito desequilíbrio. E com certeza suga muito dos atletas. Não há milhões que paguem uma saúde mental. E às vezes tudo que esses caras querem é extravasar e ser alguém normal por algum tempo. E que esqueçam que eles são os super astros da bola. Mas eu quero saber de vocês. O Vampeta já dizia que tem dois tipos de jogador. Os que vão pra igreja e seguem tudo na risca são, entre aspas, santinhos e os morcegos. Aqueles que vivem na noite. Que tipo de jogador vocês seriam no lugar desses caras? Comenta aí e já deixa o like se você gostou do conteúdo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nada. Eu sou o JR e nesse canal você não perde nada do que acontece no mundo do futebol. Aquele abraço e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!